Eu curto duas rodas, e você? Bom gente, hoje é só mais um videozinho do canal falando a respeito de unboxing, tá? Abri na caixa. Chegou dois produtos para mim, que eu comprei no Mercado Livre, basicamente da viagem, tá? É dois, dois, dois. Vamos ver qual o primeiro? Vamos abrir a primeira caixinha pequenininha. Aqui, o Mercado Livre, tudo lacradinho. Vamos tentar abrir aqui. Ah gente, desculpa o jeito, eu não tenho muita frescura não, tá? Vamos ver o que é isso aqui. Será que dá para ver aí? A vela de Iridium, tá? Da NGK. Assim. Da NGK, beleza? Em relação a vela, eu comprei para ver se melhora o consumo da moto, porque eu estou achando que ele está bebendo muito, tá? A última média que eu fiz com ela, fez com 31KM, tá? Por litro. Eu estou achando que é um valor muito alto. Eu quero fazer o teste de consumo. Quero ver quanto ela vai fazer com álcool, com a vela normal e o álcool. Aí eu vou medir, depois eu troco e vou encher de álcool novo de novo, tá bom? Que eu quero fazer a medição certinho. Então, vamos embora para outro item. Tá aqui. NGK, vela de Iridium, beleza? Agora vamos para o outro item, tá? Tá aqui. Tudo certinho. Só falando que, para você, que isso aqui chegou muito rápido. Isso aqui, vou adiantando, é o bagageiro da moto, tá? É o bagageiro da Jive original. Eu procurei na concessionária Marra, lá eu ia pagar R$ 169,00, na Jeep Motors, onde eu comprei minha moto, tá? Isso eu ia pagar o mesmo valor. Pesquisando no Mercado Livre, encontrei por R$ 110,90 com o frete. Beleza? Não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes e comprei. Agora eu quero ver se vem tudo direitinho, porque esse bagageiro aqui, gente, como eu vou levar um pouco de de peso, então é fundamental que ele seja bom, tá? Não posso... Para ser original. Ele não... Eu não posso levar um bagageirozinho muito ruim, porque o peso do baú pode quebrar ele no meio do caminho, e não é isso que eu quero. Pensou se no meio do caminho, o bagageiro... zoa? Cai? Cai suas coisas no meio do caminho? Então, só para relembrar, esse aqui, no Mercado Livre, R$ 110,00. Já na autorizada Yamaha aqui de Jeep Motors, Francisco Morato, ela custa R$ 169,00. Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo que eu vi lá, tá, gente? É o mesmo. É o original. Bagageiro. Da Jeep. Beleza? Ele é bem pesado. Eu não sei se tem o peso dele aqui. É um quilo, dois quilos, praticamente. Tá? Bem pesadinho. É bem reforçado. Como tem que ser o bagageiro. E esse aqui é o original. Se você comprar na Yamaha, vem esse, tá? Não tem diferença nenhuma de marca, nem de produto. A todos. Ah! Só lembrando. Eu vou colocar aqui. E vou fazer... E vou mostrar. Beleza? Porque eu também tenho dúvida, porque eu nunca abri. Nunca tirei o banco. Nunca precisei tirar, então eu nunca tirei. Então, eu vou abrir. E mostrar... Deixa eu tirar isso aqui. E mostrar a todos como... Como é colocado. O banco da Phaser... Eu gosto de falar da Phaser. Porque... Foi a que eu tive, né? Então... O banco da Phaser, você tem um... Vai com a chave aqui, de baixo. Se ele estranha, é que ela já é só o banco. Esse aqui não. Esse aqui é parafusado. É totalmente diferente. Vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu... Instalando a... O bagageiro da Phaser. Então, agora sim. Boa noite. E fiquem sempre com Deus.